O bispo John McEntry apresentou em coletiva de imprensa o que o Encontro Mundial das Famílias Católicas terá a oferecer aos homossexuais. O arcibispo disse que o evento contará com uma palestra direcionada às questões do homossexualismo, dada por Ron Bengal, um católico gay e fundador da Iniciativa de Amizade Espiritual. Ele vai falar sobre sua experiência de ter um acordo com sua orientação sexual e a maneira em que ele abraçou a doutrina de Cristo e da Igreja nesse processo, disse McEntry. Sua mãe também vai falar sobre sua própria aceitação da orientação sexual de seu filho e lançar luz sobre toda essa experiência, a partir de sua perspectiva como uma mãe dentro dessa realidade e no seio da família, concluiu. O Papa Francisco vai assistir os últimos dois dias do evento, que vai de 22 a 27 de setembro. Grupos e famílias chefiadas por gays católicos tinham pedido uma presença oficial na reunião e deverá ser assistida por mais de 15 mil pessoas que ouvirão palestras e participarão de oficinas sobre questões familiares antes da chegada do Papa. Esperamos que todos se sintam bem-vindos e, certamente, pessoas que experimentaram a atração pelo mesmo sexo são bem-vindas como qualquer um. Nós não forneceremos uma plataforma na reunião para as pessoas fazerem debates por posições contrárias à vida de nossa Igreja. Portanto, não estamos oferecendo essa oportunidade, mas, certamente, todo mundo é bem-vindo o tempo todo, sem exceção, disse o arcebispo Charlie Chaput. Temos que estar cientes de que vamos lidar com questões muito reais e não apenas especulativas, e que é a realidade de muitas famílias hoje, concluiu. O evento na Filadélfia será o oitavo encontro mundial das famílias, desde que foi iniciado pelo Papa João Paulo em 1994 para promover os valores familiares tradicionais. Esse encontro é realizado a cada três anos em uma cidade diferente. Os organizadores aguardam dois milhões de pessoas para o evento final, uma missa realizada pelo Papa na principal avenida da cidade.